bom gente então dando continuidade ao nosso conteúdo tá então eu havia deixado separado a parte de processo e fabricação então a gente tem algumas questões assim mais específicas aqui nos processos então achei mais interessante a gente separar enfim este módulo né em duas partes então esse aqui então vai focar justamente então os seus processos tá então aqui de início eu coloquei para você só para poder relembrar né gente então o compósito né que aquele material que vai ser composto então pela união de dois ou mais materiais distintos são as definições tá então ele é constituído de duas fases combinadas né sempre numa escala macroscópica tá então o desempenho e as propriedades né para uma dada aplicação eles vão ser superiores aos materiais constituintes tá o material também vai combinar propriedades complementares então tudo isso a gente havia comentado aí na aula passada e aí eu havia mostrado para vocês então né alguns exemplos tá então aqui só para ilustrar então a gente tem a tabelinha aqui né mostrando basicamente né a possibilidade que eu vou ter então de combinar diferentes então materiais para tentar agregar enfim essas características e essas propriedades de forma conjunta tá outro aspecto importante que até vocês colocaram lá no fórum depois né a partir do entendimento aqui sobre este conteúdo né é que nós temos então os componentes dos compósitos né então nós temos uma fase de reforço que vai ser construído então por fibras duas partículas ou folhas isso vai estar disperso então numa matriz tá que a minha fase contínua então a partir disso eu posso dizer então que eu tentam esses dois componentes essas duas partes aqui então reforço né que geralmente descontínuo mas rígido nem mais resistente e a matriz que é contínua e geralmente menos rígida e resistente tá e aí eu comentei para vocês também sobre a questão da classificação então uma das formas de eu classificar os compósitos é quanto ao tipo de reforço ou seja é como que vai se apresentar esse arranjo geométrico do material então a gente viu né pode ser particulado pode ser através de fibras descontínuas ou também através de fibras contínuas tá e a outra maneira é com relação ao tipo de matriz então conforme a gente viu até na tabelinha que eu mostrei ali antes tá tu tem então diferentes materiais aqui né de origem polimérica de origem cerâmica e também de origem metálica né também temos um caso a parte aqui que é com o carbono tá então a partir então desta parte inicial né nós temos então alguns processos que são mais comuns tá gente não são todos mas eu tentei também pegar assim os principais então o hand layup que a laminação manual então nós já vimos lá em polímeros tá eu mostrei para vocês a laminação manual e a laminação com pistola então é praticamente a mesma coisa aqui tá o atl né tá automatic tape line o fire placement que o fp depois o resim filme infusão que é o rfi o filamento winding tá o resim transferência moldem que você já viram também que é o rtm tá aí eu tenho uma variação desse processo aqui que é o mesmo tá mas aí eu vou ter a ação do vácuo tá vai ser então o vácuo assista de aqui né resim transferência moldem tá tá v a rtm e por último o pultrução que também a gente viu lá em polímeros tá gente então aqui eu deixei esses processos né mesmo eles já 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 tendo mostrado para vocês antes porque aqui eu vou tentar mostrar mais focado então nos compósitos tá gente pra gente poder fazer essa essa relação aí né então o primeiro processo tá gente a laminação manual aqui né então como que vai acontecer isso tá então eu vou ter a aplicação da mistura no caso aqui que vai ser de resina tá e a fibra de vidro que vai ser realizada por meio de uma pistola laminadora tá isso eu tenho no spray up já o hand lay up então que a minha laminação manual a fibra de vidro vai ser aplicada de forma manual como já diz o próprio nome tá e esse molde vai estar aberto tá pra isso eu vou utilizar então as mantas tá e aí eu coloquei para vocês aqui nas imagens alguns exemplos então tá tem aqui então a fita tá e também tem o tecido tá e aqui algumas algumas imagens disso já na forma de consumíveis aqui tá então então a gente consegue perceber então como o material vai se apresentar inicialmente aqui então eu trouxe para vocês então as imagens né com o passo a passo cara esse aqui tá mais completo né gente então eu posso iniciar lá cortando então as camadas desse meu material tá 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 depois eu vou preparar esse molde tá tá vou iniciar fazendo então a laminação aqui no 3 tá eu posso ter então aqui a a utilização de um saco de vácuo né pra poder ajudar enfim no processo tá tá a estrutura então vai ficar pronta para poder fazer então a cura tá e aí eu vou levar isso para um forno de autoclave que é onde vai ser realizada a cura propriamente dita tá na sétima etapa então vou ter estrutura curada tá vou fazer então a sua desmoldagem e depois eu passo isso por um processo de inspeção né pra ver enfim se ele está de acordo ver a qualidade do produto enfim né tá então isso de uma maneira bem completa bem completa dá pra dizer assim né com todos aqueles equipamentos aqui eu coloquei pra vocês então de forma mais resumida tá gente então tu tem a preparação do molde inicialmente que é basicamente você fazer a limpeza desse molde e depois aplicar algum tipo de desmoldante tá depois eu vou aplicar o gel coat tá então não muda nada aqui com relação aquilo que vocês já viram lá em em polímeros tá e aí depois eu vou aplicar a manta de fibra de vidro e a resina tá então a medida que as mantas vão cortadas aqui no formato da peça são colocadas né eu vou colocando também a resina por cima delas tá com os rolinhos depois então deve ser aplicadas várias camadas de reforço né resina até atingir a espessura necessária então isso aqui vai sendo repetido né até eu conseguir a espessura que eu preciso para aquela peça por fim então chego na minha cura né gente então aqui ó se eu for fazer a temperatura ambiente tá é de 20 a 30 graus centígrados né ou posso utilizar algum tipo de estufa elétrica que daí eu vou chegar de 50 a 60 aí naquela imagem que eu tinha ali antes eu mostrei pra vocês então no caso a cura em autoclave tá gente então é um exemplo então de estufa elétrica aqui tá por fim então fecha com a desmoldagem então vou verificar a dureza e vou realizar então a desmoldagem em temperatura ambiente tá gente então tentando assim mostrar de forma bem resumida tá esse que é o processo de laminação manual aqui em cima eu coloquei só o exemplo de uma peça tá gente eu acho que é uma peça de um trator aqui né tá só pra poder ilustrar então uma peça então uma peça então que a gente consegue perceber né que tem uma geometria complexa tá tá e ela é fabricada então a partir deste processo aí tá aqui eu coloquei pra vocês uma observação então assim eu posso ter diferentes tipos de moldes tá gente então se for um molde metálico eu vou ter então um custo maior tá mas eu vou ter também uma maior durabilidade tá além da questão de capacidade térmica né gente vai resistir muito mais tá então assim da fonte uma das fontes que eu procurei né era justamente da pra peças aeronáuticas aqui né então peças primárias enfim aqui eu posso utilizar esse tipo de molde e aqui o molde de compósito então né que seria um pouquinho diferente né então ele teria um custo menor só que ele vai ter uma durabilidade menor também tá e aí a capacidade térmica também vai ser mais baixa tá gente só que dependendo é claro do compósito eu consigo reciclar tá e aí nesse caso pegando o mesmo exemplo aqui ele é utilizado para peças mais secundárias aqui tá gente por fim eu trago para vocês aqui então um comparativo né com algumas vantagens e desvantagens né então ele tem uma baixa porosidade tá tem um bom controle da fração volumétrica e fibra e resina no caso aqui né a partir desta relação tá 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 as altas frações volumétricas de resina que são aplicadas aqui tá e a fabricação em formas complexas então até pelo próprio exemplo que eu que eu coloquei ali pra vocês naquela imagem tá as desvantagens no caso aqui então altos custos né do pregue pré pregue né então isso aqui é basicamente um composto já a gente vai ter ele já em pré impregnado digamos assim né com material matriz então já tem no caso as duas coisas junto né gente por isso que tem a questão da desvantagem aqui o desperdício de material também a necessidade do ambiente também altamente controlado tá gente um alto consumo energético e um acabamento superficial e uma superfície apenas tá então isso é bem comum aí dos processos que que utiliza somente a fibra de vidro aí tá que daí também seria uma situação aqui para nossa laminação manual tá o segundo processo tá o atl aqui né então ele é um processo que é automatizado tá então tá aqui automático né para colocar uma ou várias camadas no caso de fita de fibra de carbono ou revestir então o molde para criar uma peça ou estrutura tá gente então a gente consegue perceber aqui pela por a imagem tá gente então tá sendo feito por um robô aqui ó tá então ele tá colocando as fitas aqui ó nessa estrutura eu imagino que isso aqui seja até uma parte eu acho que de um avião tá gente não vou saber qual parte é né tá mas a gente consegue perceber que é uma peça aqui tá então a gente tem uma estrutura metálica princípio aqui né e eu tô fazendo esse revestimento aqui né então o exemplo que eu trouxe é justamente a partir disso ó revestimento e fuselagem de asas de aeronaves né que foi assim uma das principais aplicações que eu que eu encontrei aí como exemplo pra vocês tá o terceiro processo aqui então o fiber placement que é o fp tá ele também vai ser um processo similar ao anterior então também automatizado aqui gente ó tá para fabricar então compostos tá para aquecimento e compactação de fibras não metálicas aí no caso ó pré impregnadas com resina sintética tá então é justamente aquilo que eu falei aqui pra vocês ó tá então eu vou utilizar já no caso esse tipo de matéria-prima aqui ó que é o compósito pré impregnado tá então aí tá uma das diferenças então a fibra geralmente vem aqui na forma do que é chamada de touz aqui tá gente então é tipo um feixe de fibras de carbono juntamente com essa resina epóxi e ele tem assim aproximadamente 1200 milímetros aqui de largura por 0,15 milímetros de espessura tá e a forma de apresentação pra nós é geralmente um carretel tá então aqui eu tentei mostrar aqui por esta imagem né é justamente esta relação né que a gente consegue perceber a fita tá gente tá então é isso aqui então a gente pode dizer assim com os dois processos aqui que eles são muito similares né gente então tanto o atl quanto o fp né então algumas vantagens também algumas desvantagens né então primeiro ó deposição de camadas na orientação correta tá também reduz aqui a questão do custo a manufatura de partes planas ou curvas então a gente conseguiu perceber ali pelo próprio exemplo né então são peças enfim né com uma geometria mais complexa tá a manufatura então de grandes estruturas tá até 14 metros né em apenas uma etapa o processo então como a gente viu né que ele é totalmente automatizado ele é muito preciso ele pode ser repetido né várias e várias vezes mantendo essa precisão então tem uma alta qualidade e como desvantagem eu coloquei ele a introdução de descontinuidades no reforço durante o processo de laminação tá a qualidade final de furos limitada pela largura da fita depositada então na verdade aqui é uma limitação com relação ao material tá a dimensão do material e altos custos também associados com a cura em alto clave claro se você for fazer a cura em alto clave né você vai ter um custo bem maior tá e aqui eu coloquei só como observação para vocês então para quem não sabe o que é alto clave né então geralmente ele é utilizado para esterilizar instrumentos né quando a gente tem ele assim de forma menor né então os fornos aqui né para este tipo de aplicação então são utilizados para curar então esses materiais né através então da aplicação de calor úmido e também depressão tá tá o quarto processo gente ó resim filme infusão que é o rf tá então a infusão de filme de resina tá então uma outra possibilidade aqui ó então eu tenho tecidos secos que vão ser depositados também de forma entremeada né por camadas de filme de resina semisólidos tá então basicamente eu vou fazendo esse jogo aqui né aí o laminado é submetido a um saco de vácuo ali né para remover o ar através do tecido seco tá depois o laminado ele é aquecido para que a resina derreta e depois flua por meio do tecido livre de ar por fim eu fecho com a cura do material tá então assim é semelhante né gente só que eu tenho então essa questão aqui do da infusão né do filme de resina então aqui eu coloquei uma imagem para vocês também tá gente para poder mostrar tá então a gente consegue perceber ali né então eu tenho material pré curado ali né tá eu tenho aquela pré forma ali né e tem uma ação aqui do vácuo tá gente então basicamente essa que é a diferença né é sobre o molde então vácuo ajuda então aquele material né a se conformar então no nesse molde tá o que que é utilizado mais de matéria-prima resinas então geralmente epóxi fibras tá e também alguns núcleos diversos tá inclusive eu posso fazer isso com espumas tá então a gente tem vários produtos aí que onde eu vou ter então essa essa mistura de materiais aí né tá agora lembrando assim ó vamos pensar assim ó uma aquelas viandas para comida tá eu tenho a espuma dentro e eu tenho a parte que é de termoplástico por fora então eu poderia produzir então aquele tipo de produto então através de um processo como esse aqui né só que claro né gente aqui eu tenho que avaliar né porque o custo é bem mais alto né tá mas seria semelhante a isso né com relação a a produtos né e a aplicação de materiais aí né trago então para vocês também algumas vantagens e desvantagens então ó altas frações volumétricas de fibra pode ser obtidas com poucos vazios aqui né também um processo mais seguro e limpo tá tem boas propriedades mecânicas da resina tá os custos potencialmente mais baixos do que aqueles do pré-preg ali né tá então ele tem as mesmas vantagens aqui e com relação a desvantagens né não é muito aceito fora da indústria aeronáutica então como eu falei antes né a gente tem que ver a viabilidade disso tá então para este para este setor aqui digamos assim né ele é mais comum o forno e o saco de vácuo que são necessários para a cura do componente então na verdade a gente precisa disso aqui para poder ter um bom resultado dentro do processo o ferramental suficiente resistente né para suportar as temperaturas e pressionamento do filme de resina então isso aqui é um aspecto preciso considerar né gente tá o material do núcleo deve ser capaz de suportar temperaturas e pressões do processo então todos são aspectos aqui que são bem específicos que eu preciso então levar em consideração para para conseguir ter um bom desempenho a partir deste processo aqui tá o quinto tá filamento winding que então esse processo utilizado principalmente para componentes seccionados ocos então aqui ó já tem uma geometria um pouquinho diferente tá gente geralmente então circulares ou ovais aqui então tubos tanques tá então é bem o que dá para ver aqui pela imagem né gente ó eu tô fazendo peças maiores né eu tô enrolando então esses filamentos tá gente tá então esses filamentos de fibra são passados através de um banho de resina tá então a gente consegue perceber pela própria imagem que está aqui embaixo né então eu tô puxando aqui os filamentos tá gente ó então eu tenho eles aqui na forma de um carretel tá e eu tô puxando ele aqui nesse separador para poder fazer o banho de resina aqui nesta parte ó tá antes deles serem então enrolados em um mandril aí ele vai ter claro uma variedade de orientações aqui que vai ser controlado então pelo mecanismo de alimentação da fibra e pela própria rotação do mandril né tá então que é o que está aqui né então isso vai direcionando então esse material para ele poder ser enrolado aqui ó tá então é o que a gente conseguiu perceber aqui pela pela imagem anterior tá gente só para poder ilustrar isso para vocês tá então trago novamente então aqui vantagens e desvantagens tá então é um processo de posicionamento de fibras controlado tá ele tem um baixo conteúdo de vazios aqui né permite a fabricação de partes unidas permite a fabricação também estruturas de qualquer tamanho tá também tem pouco desperdício de material como desvantagem ele é mais limitada geometrias aqui assimétricas né então pelo próprio exemplo que eu trouxe um processo para vocês ali né ele não permite bom controle de conteúdo da resina tá então na verdade eu tenho que ter todo aquele cuidado aqui pela pela própria apresentação do material a qualidade do produto final também depende dos parâmetros de processo então aqui ó a viscosidade da resina tensão nas fibras a velocidade né o posicionamento das fibras então tudo isso aqui influencia dentro do processo então assim tem muita coisa que pode dar errado digamos assim tá gente e aí resultar é claro num produto aqui que não não esteja adequado então então por isso que eu preciso considerar todos esses aspectos tá eu também tenho outras nomenclaturas aqui para esse mesmo processo então é chamado de bobinagem filamentar tá ou bobinagem de fios então se vocês forem procurar referências desse tipo de processo vocês podem encontrar também com esses nomes aqui o sexto então a resina transfer moldem tá que é o rtm tá então processo de transferência de resina com reservatório pressurizado então no qual uma pré forma seca né ela é colocada então entre duas partes rígidas de um molde fechado e aí eu vou fazer impregnação de resina termofixa e vou aplicar pressão sobre isso então a gente consegue também enxergar né pelo pelo próprio exemplo que está aqui nas imagens né gente ó a gente consegue enxergar aqui que o modo é fechado né gente cara aqui já tá enfim com a com o material já aqui dentro né tá e depois eu vou ter a aplicação da resina né juntamente com essa parte aqui que é matricial né então as aplicações aqui indústria automotiva e aeroespacial tá gente principalmente aí então processo está aqui né gente tá então é claro que eu preciso assim de um catalisador para poder desencadear esse processo tá gente então aqui eu tenho dois reservatórios né gente um com resina e outro com catalisador e isso vai ser bombeado então para o interior desse molde né gente então aqui eu tenho a peça né que vai ser a minha matriz tá com algum tipo de fibra e eu vou colocar então dentro desse molde a minha resina tá então vou injetar ela dentro do molde e nesse caso a gente consegue perceber que é um molde fechado também tá resinas mais usuais aqui epóxi a poliéster tá e a vinil éster e aí eu tenho como fibras né tanto o vidro quanto o carbono tá aramidos enfim né tem tem uma variabilidade maior aqui de materiais fibrosos para ser utilizados vantagens e desvantagens então ó não há desperdício tá tem uma alta cadência de produção também um bom acabamento onde consegue perceber por ser um molde fechado né eu tenho esse acabamento em ambos lados da peça tem uma boa tolerância dimensional tá com relação à espessura o processo em molde fechado no caso aqui então tem um bom controle de emissões aqui né e também o conteúdo de fibra elevado tá desvantagens alto custo tá a limitação de tamanho então eu tenho que preparar todo aquele aquele molde enfim né gente que é um molde geralmente bipartido ali né para poder desempenhar esse processo as quantidades produzidas então assim eu tenho que ter uma boa quantidade de peças para poder conseguir dar conta então do custo né desse processo tá o preenchimento também do molde aqui em desenvolvimento tá sendo tá sendo desenvolvido um software específico então parte do processo aqui em defeito de forma manual tá depende então digamos assim de acionamento mecânico e o posicionamento da preforma e no molde acrítico então na verdade aquela parte que a gente conseguiu visualizar aqui né opa aqui na segunda imagem né gente então ela só depende ainda do operador aqui né para poder verificar enfim né se está tudo correto né durante o encaixe digamos aqui né tá dentro do processo tá o sétimo gente então é a variação deste aqui como eu havia comentado anteriormente só que agora eu vou ter aqui né a utilização do vácuo tá então tanto para injeção de resina quanto para a cura do molde então ele vai operar pressões mais baixas do que o processo anterior de rtm e ele vai permitir então inclusão de núcleos de espuma facilmente incorporados aqui né então eu consigo colocar outros materiais aqui no meio tá então no caso aqui se eu quisesse fazer uma parte com espuma como eu tava comentando antes né gente tá então processo consiste em apenas um molde com uma bolsa de vácuo aqui né e a pré forma inserida entre essas duas partes então a gente consegue perceber pela própria imagem que está aqui ó tá então o meio poroso é geralmente colocado sobre a pré forma para facilitar então a distribuição da resina então basicamente eu vou compactar enfim este conjunto aqui né só que o diferencial está justamente aqui nessa bolsa de vácuo né a gente consegue perceber pelo desenho aqui gente ó esta linhazinha vermelha né então através da ação do vácuo aqui né eu vou ajudar com que esse material enfim seja compactado aí né vantagens e desvantagens aqui né então vantagens né opera pressões mais baixas que o rtm tá não necessita no caso eu quisesse fazer aqui em autoclave não precisaria uso de ferramental mais simples tá e também permite fabricar peças maiores que o rtm tá gente desvantagens não atinge tolerâncias tão boas quanto rtm então tô comparando um com o outro aqui né gente o acabamento ruim do lado da peça voltado para bolsa de vácuo então acaba gerando ali uma digamos assim uma uma textura ali não fica tão perfeito né a dificuldade em atingir requisitos de desempenho e qualidade tá e também raramente se aplica estruturas primárias aqui né então eu vou ter algumas algumas desvantagens né então se de um lado aqui no caso o vácuo né vai ajudar na conformação ele também vai gerar para mim algumas desvantagens tá gente então só para a gente poder marcar essas questões aí para vocês aqui eu trouxe uma imagem né justamente só para poder comparar os dois processos tá gente tá então assim eles são muito similares mas o que eu vou ter basicamente aqui é essa ação do vácuo que vai mudar enfim um pouco a essa configuração então entre os dois processos fabricação tá então aqui no primeiro eu tenho um resuminho né com as imagens né as etapas então do rtm e aqui então na minha direita eu tenho então o var tm né então com ação do vácuo né o resultado pode ser até similar então né pode ser até o mesmo resultado aqui né gente que vai mudar então basicamente é só o processo aqui né entre esses dois entre essas duas possibilidades tá opa o oitavo então gente que a pultrução tá então esse aqui vocês já viram lá no material de polímeros então ele consiste em se meter os fios e as mantas de uma fibra a passarem por um reservatório de resina tá depois a mistura de fibra e resina se metirem então a passagem por dentro da cavidade do molde geralmente o molde em aço aqui tá gente e aí com o formato de sessão desejada então à medida que o material ele vai avançando pela cavidade o aquecimento desse molde vai curando a resina e ele vai tomando esse respectivo formato aqui tá finalmente então material já com formato do perfil vai saindo do interior da matriz e aí vai sendo auxiliado pela ação de puxadores para depois ser cortado no comprimento desejado então tentei ilustrar para vocês aqui justamente essas etapas né a partir da imagem aqui né gente então a gente tem o início aqui né que ele é similar a outros processos ali né onde eu vou ter então aqui a então material né inicialmente né então tá sendo puxado aqui né tá e ele vai ter esse banho de resina aqui né tá então como eu coloquei aqui né ele vai passar então pela aquela cavidade ali né tá que vai ter então o formato de sessão desejado então tá aqui mais ou menos nessa etapa aqui né gente tá então ele vai adquirindo aquele formato tá e ele vai sendo depois puxado em determinado momento depois ele é cortado aqui no finalzinho como eu falei para vocês né depois aqui eu tenho então já minha peça no formato final então materiais perfilados aí com diferentes tipos de geometria gente eu vou fabricar a partir deste processo aqui tá então aqui eu coloquei para vocês na parte superior né a gente tem uma imagem né com diferentes tipos então de perfilados fabricados então através do processo de pultrução tá aqui coloquei só mais uma imagem mais uma imagem para vocês do processo tá então do ferramental aqui e aí materiais né então as resinas né gente epóxi poliéster e a fenólica tá principalmente e as fibras no caso aqui a de vidro o carbono e também o kevlar tá então seriam essas as minhas possibilidades aqui através do processo de pultrução para fechar então aqui eu tenho as vantagens e as desvantagens também então aqui eu não tenho desperdício também tem altas taxas de produtividade então a gente consegue perceber ali que é um processo contínuo tá tem um alto conteúdo de fibras que a gente consegue perceber ali tá com relação a desvantagens limitado as seções retas e uniformes né então basicamente devido ao desenho da seção ali como forma estava falando para vocês antes tá tem propriedades mecânicas aqui que pode ser afetadas né então pelo reduzido ciclo de cura durante a solidificação então tem que ter todo esse cuidado aqui com a cura do material a baixa resistência transversal né quando tiver reforço aqui unidirecionais né então quando for utilizar tá então são alguns aspectos a serem considerados aqui para para poder então utilizar depois né e considerar esses materiais perfilados aí né então aqui ó seja vergalhões vigas canaletas tubos aí né gente com desenhos diversos aí né indústria automotiva petrolíferas tá para trilhos para pórticos maçanetas enfim né tudo isso eu posso produzir então através do processo aí de pultrução bom então gente depois eu coloquei para vocês aqui alguns processos complementares tá então eu peguei alguns exemplos né só pra gente poder trazer então outras situações aí né tem esse processo aqui que a moldagem de espuma tá em casca de compensado então basicamente aqui ele é um processo que é utilizado para mobiliários tá então no caso aqui eu tenho espuma de poliuretano tá dpu e ela vai ser injetado então na casca de compensado e daí quando curada ela vai se tornar rígida né gente já viram então processo para poder fazer espuma né então eu tenho como componentes lá o isocianato e o poliol então vai ter aquela reação química né e a espuma ela vai expandir tá então nesse caso aqui eu vou fazer a injeção desse material né dentro dessa casca de compensado tá então aqui é um processo bem específico né gente mas ele dá para se enquadrar aqui como um composta né porque o resultado que eu vou ter vai ser justamente então um produto né com materiais misturados no caso né então nesse caso eu vou ter então um material que é a madeira né juntamente com um polímero né gente então exemplo que eu trouxe para vocês aqui foi o exemplo desta cadeira aqui né que foi desenvolvido pela elias aqui tá então eles que inventaram este processo tá então eles fazem vários mobiliários aí né a partir desse processo de fabricação então essa cadeira aqui ela é constituir construída então com uma casca oca tá então com folhas finas de madeira e elas são preenchidas então com pu então assim ela tem uma grande leveza né e ao mesmo tempo ela é super resistente tá gente então eu achei interessante para poder mostrar para vocês aqui né pegando como como produto né para poder e fugir um pouco dos outros processos ali que eu que eu trouxe antes né que também são bem utilizados mas vão ter assim explica aplicações mais específicas né e aí eu coloquei aqui para vocês um o vídeo tá tá no youtube aqui né vamos ver se ele vai rodar para a gente tá acredito que vai rodar só para poder exemplificar tá ele não tem som tá gente é só pra gente poder ilustrar aqui é um vídeo da própria empresa aqui né então inicialmente aqui tá sendo feita toda a montagem dos componentes né da cadeira no caso né tá toda a parte que é de madeira aí digamos assim né olha como assim inicialmente é o material parece frágil né tá com as lâminas aí então ele tá montando as lâminas de madeira sobre aquela estrutura também que é de madeira tá aí agora já tive ali a injeção do pu na parte interna então do produto né então olha só ele vai ele vai adquirir resistência digamos assim né a partir dessa mistura o pai então só para poder ilustrar tá gente e depois eu trouxe para vocês aqui um outro exemplo que esse aqui é bem comum também gente tá que é a moldagem com inserto tá então assim ó eu tenho produtos né onde eu vou ter então necessidade de ter digamos assim diversos materiais aplicados enfim né na sua estrutura tá para diferentes finalidades então para poder fazer isso acontecer digamos assim né eu preciso utilizar então da moldagem né com múltiplos componentes então para isso vou colocar alguns insertos tá e eles podem ter diferentes fontes né pode ser metal pode ser cerâmico pode ser plástico né e aí eu vou colocar isso no molde antes de injetar os plásticos produtos tá isso pode acontecer de diferentes diferentes maneiras aqui eu botei para vocês ó a transferência rotativa tá então tem dois materiais né que são injetados na mesma cavidade com molde sendo rotacionado tá gente ou eu posso fazer transferência por robô então um componente é produzido de forma individual e posteriormente ele vai ser transferido para outro molde para adição de um segundo material tá então coloquei dois exemplos agora que vai ficar bem claro para vocês ó então uma chave de fenda aqui né uma ferramenta né gente ó eu tenho um metal aqui da minha aste digamos assim né e eu tenho dois polímeros diferentes que estão aqui na parte da pega tá então esse aqui é um caso específico de moldagem com inserto né então eu vou colocar no caso a aste aqui né tá no interior do molde e aí eu vou injetar primeiro um polímero no caso que eu imagino que deve ser o polímero aqui que está aqui em vermelho e depois que eu fizer então a injeção desse polímero vermelho vou colocar ele em outro molde para poder injetar então a parte que está em preto aqui né tá com outro termoplástico então esse tipo de moldagem com inseto ele é bem comum justamente para mim conseguir ter produtos né com esse tipo de configuração e outro exemplo que eu coloquei para vocês também bem simples que é com as escovas né gente tirando a parte da cerda aqui né gente que daí são processos específicos né então pegando mais a questão do cabo né olha como eu tenho então insertos diferentes aqui né no na parte do cabo né tá pegando aqui peguei só três modelinhos da escova né mas enfim para conseguir ter esse tipo de configuração aqui né o único processo que eu posso utilizar é basicamente que a moldagem com inseto tá então nesse caso aqui eu tô injetando polímeros diferentes tá para poder conseguir então formatar esse tipo de produto o terceiro exemplo que eu trouxe para vocês aqui então foi justamente a aplicação do da fabricação para o ACM tá que então é uma outra possibilidade de material então composto né então o ACM já diz isso né é um material de alumínio né composto tá então ele tem início aqui com o processo de extrusão tá e posterior laminação do polietileno então essa parte que você já viram lá em polímeros né tá tá depois ele vai ser unido a chapas de alumínio né por meio de calandras que vão ser aquecidas sendo posteriormente cortado né gente aqui eu coloquei só algumas imagens para ilustrar né coloquei aqui uma fachada né de uma empresa né onde eu vou ter aplicado o ACM aqui na superfície e aqui eu coloquei só alguns exemplos das chapas tá então a gente consegue perceber aqui que eu tenho esse sanduíche dá para dizer assim ó tá com alumínio então na superfície aqui né e eu tenho aqui no meio então o meu polietileno tá então aqui eu trouxe só para poder ilustrar como é que é fabricado né isso exatamente aí com as diferentes com diferentes formatos dimensões tá é isso aí é um dos materiais mais utilizados atualmente tá aqui o videozinho é bem simples mas ele já ele mostra justamente o processo a gente a partir do polímero no caso ali né o polietileno ó ele passa pelas calandras no caso né ó e agora aqui eu já vou ter a junção com o alumínio ó gente ó aqui só tô pegando faces diferentes né passou aqui pelas calandras aquecidas né e depois eu tenho aqui a parte do corte ó tá bem simples aqui só para poder ilustrar mostrar para vocês né então é um dos materiais mais utilizados atualmente né e é um é um compósito né e vai para a parte da embalagem né e aqui gente eu trouxe para você está na verdade é uma é alguns tipos de semana né mas eu peguei deste fabricante aqui tá a luco max depois vocês podem acessar aqui esse esse site tá ele tem o catálogo de produtos então assim nem eu sabia que que a gente tinha assim tanta variabilidade com relação a cm tá então nós temos assim a cm específicos aqui né o mais comum esse aqui que é o núcleo de polietileno tá os outros aqui eles vão ter algumas composições diferentes né além do polietileno tá não vai depender muito da aplicação aqui tem resistente ao fogo tem esse nano max aqui tem enfim perforado tem um acabamento em madeira tá tem com poliéster enfim aqui tem que exemplos diferentes aqui do mesmo material tá pensando nas aplicações eles podem baixar o catálogo que dá uma espiada depois que eu acho que é interessante aí né somente quem quiser depois por a frente né depende a gente trabalhar aí com o tipo de projeto aí tá e para fechar então aqui essa parte de de compósitos então eu coloquei um pouquinho sobre o futuro dos materiais tá gente então já devem ter ouvido falar sobre nanotecnologia tá então basicamente aqui né ela diz respeito ao estudo de manipulação então na matéria nem escala atômica e molecular então isso tá totalmente relacionado ao desenvolvimento de materiais aqui né gente então isso eu posso levar para diferentes áreas aqui né medicina eletrônica ciência da computação física química biologia engenharia de materiais tá e aí eu tenho aqui basicamente um dos grandes expoentes tá que foi esse físico americano aqui né que é o Richard Feynman tá então basicamente a gente tem aqui né que um nanômetro né vai ser equivalente a um bilionésimo de metro tá então assim olha a escala que está sendo trabalhado aqui né olha o que abre assim de possibilidades a partir disso né gente então aqui que está o futuro digamos assim né neste site aqui ó nano.gov vocês vão encontrar assim o que tem assim de mais recente com relação a pesquisas tá focadas em nanotecnologia principalmente com relação então a novos materiais aí tá então o site está em inglês aqui mas dá para vocês darem mais piada também aí né e ver alguns exemplos aí que eu acho que é interessante como material complementar aí para vocês tá então assim dentro dessa dessa possibilidade de trabalhar com nanotecnologia o que a gente tem assim de mais recente são são justamente os materiais responsivos aqui tá gente então a gente tem uma grande possibilidade né a partir dessa dessa nova criação aqui de materiais tá então seriam materiais que são sensíveis né a estímulos que alteram suas próprias propriedades então olha olha o que que a gente está propondo aqui né então em resposta aos estímulos externos tá então pode ser a foto em radiação pode ser a questão do calor pressão eletricidade ou seja eles vão alterar suas propriedades de acordo com os estímulos que eles receberem então para poder se adaptar melhor ao ambiente e é claro né as diferentes possibilidades de aplicação dos mesmos né então coloquei só para vocês alguns exemplos aqui ó em discos ópticos tá memórias e telas de computadores tá músculos artificiais né sistemas de entregas de medicamentos aqui né então tem várias pesquisas aqui nessas áreas enfim tentando trabalhar enfim com esses com esses materiais aí eu coloquei só um exemplo aqui que é justamente aqui o que LED né que tá aparecendo nas TVs aí né então são cristais em nano escala aqui feitos no caso desse material aqui que é o seleneto decádmio deles vão absorver a luz e vão remitir uma onda diferente então isso vai resultar adaptar para nós aqui numa qualidade de imagem nitidez aqui fantástica tá gente isso vai se adaptar também ao ambiente onde a TV vai tá vai tá aplicada aqui né então ele vai se adaptar então a aquele espaço específico né gerando enfim a melhor imagem possível então só um exemplo aqui de material responsivo né que já está no nosso dia a dia digamos assim aí né já tarde disponível né só que claro que tem que ter o o bolso né compatível né para poder adquirir um produto como esse né gente tá e para fechar aqui eu trouxe uma reportagem para vocês aqui tá que ela vai trazer um pouquinho sobre o futuro então desses materiais né gente considerando então esses aspectos né só para gente poder complementar aqui né então gente para poder fechar então essa segunda parte de compósitos tá eu coloquei para vocês vários vídeos aqui tá ao invés de colocar isso de forma separada né eu tentei agrupar pelos processos então para poder mostrar um pouco dos processos anteriores também tá então assim a grande maioria dos vídeos aqui não digamos assim não tem legenda tal ou são vídeos em inglês porque eles são basicamente uma uma filmagem né do processo em si tá então é mais para poder digamos assim ter um complemento ali né além daquela explicação inicial que está nas lâminas né então para vocês também poderem assistir depois né tá então coloquei aqui pelos 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 assuntos né então começa aquela lâminação manual tá depois tem a tl depois coloquei o fp depois o rfi tá depois o filamento winding aqui o rtm a variação então da rtm tá e depois fecha com cutrução então para vocês também terem assim referências né mas a nível assim de vídeos né para poder complementar o material interior tá então peço que depois vocês deem uma olhadinha assim né tá por fim eu trago então as referências aqui né então os materiais que a gente já já havia citado ali com relação ao início lá de compósitos tá e também aqui alguns materiais complementares que eu utilizei aí da internet tá então somente esse aqui de que é do instituto tecnológico de aeronáutica então esse aqui me ajudou bastante no sentido de tentar trazer exemplos ali para vocês né já que como a gente conseguiu ver né que a gente tem aplicações aqui bem específicas né para esta área aqui né ali é claro de alguns alguns fornecedores aqui tá esse site também é bem interessante aqui ó compostes word tá tem muita muita informação tá então para vocês terem bastante materiais de referência aí para o para as próximas atividades tá pessoal